Olá, amigo! Seja bem-vindo! Estava esperando por você! Qual o seu nome? É Yuri! Yuri, você entrou no lugar certo, tá bom? Em que posso te ajudar? Ah, eu vim dar uma olhada nos veículos, né? Seminovos! Isso! Eu sabia já! Me acompanha! E você tem alguma preferência de modelo? Ah, eu pensei num carro com porta-malas grande, sabe? Sim, pra você fazer uma viagem em família, não é isso? Caber todo mundo? É isso mesmo, como é que você sabe? Ah, eu tenho um faro pra reconhecer o excelente provedor da casa que você é. Temos várias opções, mas vou começar te mostrando esse Jeep Renegade, modelo 2023, com apenas 40 mil quilômetros rodados e olha o tamanho desse porta-malas. Uau! Excelente! Gostei! É um baita carro, mas talvez eu mudaria... Cor, né? Era isso que eu ia falar! Eu sabia! Acertei mais um!